Eu acho que todo ator traz alguma coisa dele para o personagem, seja o personagem de rádio, de televisão, e o personagem te dá, é uma troca, sabe, do que o autor escreve, quer, e você, como ator, como atriz, você dá muito de você para o personagem, mas o personagem te dá muito também, é uma troca. O ator não precisa de um papel grande, o ator precisa de um personagem, e ele faz desse personagem um grande papel. Ela é uma atriz completa, no meu modo de ver, e, sem dúvida, a formação dela é no rádio, ela vem do rádio, das radionovelas, e construir personagem em radionovela deve ser um problema seríssimo, porque você tem que contar com a imaginação do ouvinte, coisas desse tipo. E ela se formou na Tupi, tanto na rádio Tupi como na televisão Tupi. Ela era uma das grandes atrizes da TV Tupi. A Laura Cardoso só foi fazer teatro em 1959, pelas mãos do Antunes Filho. Então, construir um personagem, no meu modo de ver, requer as mesmas coisas para qualquer um dos veículos. Seja no rádio, talvez seja um pouco diferente, porque só se conta com a voz e com a interpretação. Seja na televisão, na época, porque tem que se falar da televisão que ela fazia na época. Não na televisão que ela faz hoje, na TV Globo, que é aquela indústria. Aquela televisão da época era artesanal, como o teatro é artesanal até hoje. Então, quando ela passou da televisão para o teatro, eu acredito que para ela tenha sido muito fácil. E ela faz um monte, papéis variados. Ela não está numa nota só. Ela faz todo tipo de papel, todo tipo de interpretação. E sempre muito bem. Então, sabe? Ela pode fazer uma senhora muito velha, ela pode fazer ainda uma pessoa que está ótima, que está muito bem. Ela fazia jovens rebeldes, jovens boazinhas, cômicas. Ela tem um timing de comédia maravilhoso, um timing de drama maravilhoso. Então, eu vejo a Laura com todos os... Com tudo que eu assisti dela, sempre, seja televisão, seja cinema, e teatro, lógico, sempre de dentro para fora. E sempre natural, muito natural. Eu acho que ela, quando tem que fazer qualquer papel assim de idade, ela lembra muito a mãe dela, porque era portuguesa. E ela faz papel muito bem. De portuguesa e de italiano, ninguém faz melhor que ela. Ela faz muito bem. Agora, eu sigo, eu a sigo, né? Na novela que eu estou vendo agora, na novelinha da Seis, que é muito boa. Ela faz uma velhinha, e ela faz aquela velhinha muito boazinha, depois daquela megera. Ela faz maravilhosamente bem. O fato dela entrar dentro do personagem de tal maneira que você fica com raiva, você fica... Ela é uma pessoa que faz o personagem entrar nela. Eu acho isso muito importante. Ela vem de uma capacidade de concentração, de imersão tão grande e de sabedoria de como se colocar na cena, que ela acaba se transformando num imã. Ela traz tudo para cima. Os grandes atores têm essa característica. E a Laura, nesse sentido, não desperdiça uma vírgula, não joga fora um milímetro que não tenha sido estudado, pensado e colocado com o sentimento adequado. Porque não é só decorar, né? É você colocar com a razão adequada, com o sentimento adequado. Ela quer compor para ela. Eu quero só satisfaçar ela. E, é claro, sendo assim, fazendo uma coisa dela, sendo ela, ela é todas, né? Ela se comunica assim. E acredita, e ama todas. Sobretudo, ama a profissão, ama demais a arte de representar. E isso que me chama atenção na Laura, que eu gosto disso, né? Da fé que ela tem, do que ela acredita. E faz qualquer coisa até o fundo das coisas. Muito bonito. E aí